Tô amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar E disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros E até os erros do meu português Ruim E dessa hora você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Antes de dormir Você procura O meu retrato O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando Pensando ter amor nesse momento Desesperada você Tenta até o fim E até nesse momento você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Eu sei que esses detalhes vão sumir Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso Por isso De vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Eu vou viver Não, não, não Que em todo caminho e jornada Estás sempre comigo Aunque eres um homem Aún tienes alma de niño Aquel que me dá sua amistade Su respeito e carinho Eu lembro Eu lembro que juntos Passamos muito duros momentos E você não mudaste Por fortes que foram os vientos Es seu coração Uma casa de portas abertas Você realmente é mais certo De horas inciertas Em certos momentos Difíciles que há em vida Buscamos a quem nos ajuda A encontrar a salida E aquelas palavras E aquelas palavras de força E de fé que me has dado Me dá a certeza Que sempre Estuviste a meu lado Você é meu irmão Você é meu irmão De alma Em toda jornada Sonrisa E abraço Festivo A cada Llegada Me dizes Verdades Tan grandes Com frases abertas Tu Eres realmente Más cierto En horas inciertas No preciso Ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tu mi gran amigo